Agora dicas de economizar. Só tem um caminho. Pode pegar todos os manuais financeiros do mundo. Todos. O homem mais rico da Babilônia, pai rico, pai pobre, o milionário automático, pode pegar o livro do Tony Robbins, pode escutar qualquer guru financeiro. Ganho dinheiro, guardo dinheiro e pago contas. Guarda quanto, porcentagem do que você ganha? Depende da idade. Pagar, mas não só pagar. Paga você primeiro. Paga você primeiro. Isso, o save é o... Não deixar parado numa conta. Eu ganho, eu guardo, invisto, pague a você primeiro e depois eu pago conta. Se você inverter, eu ganho, pago conta e o que sobra eu guardo, você não guarda nada. E essa ideia eu acho interessante, porque eu já fiz vários... Você usa essas fórmulas que você vai colocando os números e vai te dando a resposta. Se você... Aí a pessoa pode virar você, pode virar e falar assim pra gente, poxa, André, é fácil pro Fred falar, né? Ele ganha muito dinheiro, então é fácil tirar um pouco do dinheiro, porque sobra suficiente pra ele pagar a conta. Mas é provado, e a gente pode até te passar esse formulário, que se você colocar... Por exemplo, você ganha 500 dólares por semana. Ou vamos pôr... No Brasil, você ganha 3 mil reais por mês. Se você pegar assim, 50 reais, 100 reais por mês. Aqui nos Estados Unidos, você pega 100 dólares por mês, um pouquinho. É uma janta que você deixa de fazer, uma roupa que você deixa de comprar e vai colocando isso à parte. Se você começar, gente... Olha, eu tenho uma ilustração que se você começar com 21 anos de idade, e outra ilustração que a pessoa começa com 35 anos de idade, 15 anos mais ou menos depois, ela... Essa pessoa nunca alcançou essa aqui e pondo muito mais dinheiro, ela não consegue alcançar essa aqui. Por quê? Porque é o que... Fred, explica pra gente sobre o juro composto. É o poder dos juros compostos. Esse eu ganho, guardo, você falou do percentual, né? Eu ganho, me pago primeiro, ou seja, invisto, coloco em algum lugar, crio uma dívida pra mim e depois eu pago conta. As pessoas falam assim, mas então eu vou atrasar meus compromissos? Não. Você vai ajustar o seu estilo de vida de acordo com o que sobra. Pra dar. Ponto final. Uau, adorei. Você vai ajustar o seu estilo de vida conforme você ganha. O que sobra. Conforme o que sobra. Isso. Depois que você pagou, você primeiro. E aí quando fala de pouco ou muito, a partir do momento que você define um percentual, não importa se é pouco ou muito. Se eu ganhei 500 e eu vou guardar 15%, é 15% de 500. Se amanhã eu ganhei mil, é 15% de mil. Então aí sim, quanto mais eu ganho, mais eu guardo. Se eu coloco as contas em segundo lugar, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. É. E aí